Música Olá minhas lindas e meus lindos, tudo bom com vocês? Eu disse lindo porque eu sei que também tem muito menino que assiste meu vídeo E eu tenho certeza que você vai dar um joinha depois que terminar de assistir esse vídeo Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um tutorial inspirado na atriz Marina Rui Barbosa E não me liguem para esse vídeo que eu dei no início do vídeo Porque ainda está válido Olá meninos, porque eu sei que tem nome que assiste meu vídeo Um beijo para vocês Bom gente, então vou incorporar a Sharon aqui para o profissional e falar Gente, o vídeo de hoje é um tutorial inspirado na atriz Marina Rui Barbosa Como vocês podem ver no título E esse tutorial eu já havia gravado para vocês no início do meu canal Então se vocês já viram esse vídeo Desconsiderem o outro Porque esse está mais atualizado Eu melhorei desde quando eu comecei para cá Com certeza Então tem muita coisa nova, dica legal E para quem não sabe Dessas perguntando Gente, você já tinha esse vídeo? Será por que você está gravando ele de novo? É porque lá naquele outro meu vídeo Tinha uma música que continha direitos autorais E com isso eu, tipo, bati na mesma tecla O YouTube me avisou Sharon, aí tem música de direitos autorais Você vai querer deixar esse vídeo mesmo assim? Você tem argumentos para deixar esse vídeo lá? Aí eu fui batendo na tecla Mas eu não tinha nenhum argumento Eu estava errada E quando se coloca um vídeo com música de outro artista Sende que tem direitos autorais O seu vídeo ele corre o risco de ser excluído Então foi o que aconteceu comigo O meu vídeo foi excluído E era um dos vídeos que eu mais gostava Porque muita gente Falava da minha semelhança E eu achei muito legal gravar esse vídeo para vocês Então O YouTube não contava com minhas astúcias Eu voltei E gravei o tutorial de novo para vocês Eu espero que vocês gostem Ficou bem facinho para quem quiser copiar E é uma maquiagem que pode ser usada durante a noite, gente Então Se divirtam bastante Aprendam E arrasem Bom, meninas Então, para começar Eu vou usar o fixador de sombras Que eu vou usar uma base Que é 3 em 1 Corretivo, pó e a própria base Vou aplicar com o dedo mesmo Por toda a minha pálpebra móvel Isso aqui é um primer para fixar a sombra E fazer com que ela deixe a cor original nos seus olhos, tá? É essencial para a maquiagem durar mais Bom, após eu ter feito isso Eu vou fazer a sombra da base preta Que para isso eu vou usar um lápis preto Que vocês tiverem em casa Qualquer cajal E eu vou usar ele para circular todo o meu olho Vou fazer como se fosse um delineador aqui Um traçado aqui E embaixo também, ó Não se preocupem porque eu não tomei um soco na cara, gente Isso aqui eu estou preparando a base da nossa sombra E para esfumar Eu vou usar o outro lado do lápis preto Que tem uma esponjinha E eu vou dar uma esfumada aqui Do canto externo para o canto interno Na parte de baixo E na parte de cima, tá bom? Bom, gente, agora vocês vão precisar De um lápis aqui Daquele linguinho de gato, tá vendo? Que a pontinha dele é mais retinha Retinha assim Realmente parece uma linguinha E uma sombra roxa escura Eu vou usar essa aqui Desse quarteto Não pus nada nesse pincel aqui Eu simplesmente estou esfumando Porque já está no meu olho E é assim que vocês vão fazer Para dar essa impressão De um esfumado mais leve De início, tá? Gente, e o segredo Para você aplicar sombra Sem ultrapassar a pálpebra móvel É você olhar para baixo Coloca um espelhinho assim embaixo E maquia assim, ó Maquia, maquia Assim, ó Tá vendo? Olhando para baixo Porque aí dá a impressão Que o seu côncavo está maior E é melhor para esfumar E para você ter uma noção De onde que você vai aplicar sombra Ou não E para isso eu vou usar O roxo mais claro Que a gente já usou Vou usar esse aqui Que é o número 31 Da Vult, tá? Ele está meio quebradinho Porque eu sou supera Entre maquiagem Então se você quiser Me dar maquiagem em presente Me dê ciente De que ela vai estragar Mas eu ainda uso, gente E eu vou mostrar para vocês Que tem como usar sombra quebrada Eu fico com preguiça De compactar ela, sabe? E agora eu vou esfumar 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 Eu vou esfumar Isso que a gente fez aqui, tá? Com a sombra mais Com o roxo mais claro Aqui, gente Não se preocupem Porque vai cair glitter Por todo lado E eu vou aplicar ele somente No canto interno Até o meio do olho Que eu quero que seja Só um detalhe Tá? Mas foi da preferência de vocês Se você quiser embocar Tudo de glitter Vai ficar lindo Mentira, não vai Então tomei bastante cuidado, tá? Na hora de espalhar Esse glitter Prontinho, gente Agora tá voando glitter Por todo o meu quarto Vocês não tem noção De como isso aqui Tá purpurinado Mas Voltando ao nosso tutorial Agora eu vou usar Um delineador em gel Que é esse aqui Deixa eu pegar o pincel Que é esse aqui Da Love Alpha Da loja Thailândia O link da loja Vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Pra vocês Ele é totalmente preto E muito bom Com a pigmentação Maravilhoso Eu vou usar ele Pra intensificar Intensificar a maquiagem E vou passar ele Por todo o cantinho Do meu olho Tá? Como se fosse realmente Um delineador Gente Vocês vão acreditar No que eu to esquecendo Eu to gravando Esse vídeo todo Sem colar os cílios postiços Desse lado Vocês acreditam nisso Que eu esqueci de colar? Me deu a minha ideia Eu colo e vou Gente Eu me esqueci completamente De colar os cílios postiços Desse lado Agora que eu fui lembrar Quando tá quase acabando A maquiagem Ai Não sei se respira E eu vou colar O outro lado Mas antes disso Eu vou passar um rímel Pra deixar os cílios Já preparado Pra colocar os cílios postiços E o que eu vou usar É esse aqui The Rocket Da Maybelline E ele é simplesmente Maravilhoso Caso você não coloque Os cílios postiços Use e abuse Da máscara Deixe seus cílios Bem grandones Mas caso você for Colocar os cílios postiços Pode usar a máscara Mesmo assim Mas não abuse Tão Olha aí Olha a boca da ropa Eu tenho certeza Que vocês estão passando Eu estou passando Rímel em casa Estão fazendo essa cara Que eu estou fazendo aqui Então não rinde me não Porque claro que eu não rinde Essa boca aqui Agora eu vou aplicar Os cílios postiços Desse lado Já deixei a colinha dele Secar E esse cílio que eu estou usando Ele é da Belly Se vocês encontram Em farmácia Ou longe de cosméticos Ele é muito bom E deixa a aparência Super natural Bom meninas Já colei os cílios postiços Dos dois lados E o batom também Já está aplicado Ou seja Nossa maquiagem Está prontíssima Vocês estão lindas Para arrasarem E saírem por aí Com a cara da Marina Eu vou esfumar Gente eu esqueci De colocar Gente eu esqueci Passa a moto Porque eu quero gravar O meu vídeo Tá bom Olhando Nossa Que jogador Para lá Jogador Para cá E não fica bonito